E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre top 5 peixes gatos. Pois é, galera. Logo, o peixe gato, que é um dos peixes mais queridos por muitos aquaristas, principalmente quando a gente coloca aquele peixe gato bem bonito no fundo, onde geralmente é o local onde eles gostam de viver, são geralmente peixes de fundo. E muitos aquaristas adoram, apreciam bastante. Eu, inclusive, adoro peixes gatos, acho muito bonitos. São bem ativos em alguns casos, bastante comilões, né? Então tem que ficar atento também que muitos desses da lista aqui comem pra caramba, tá, galera? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre eles agora, após a vinheta, hein? Número 1, Sinodonte Petrícula. Esse Sinodonte vende bastante aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui é muito presente, né? Tá bem forte aqui no Rio de Janeiro. E é um peixinho aí um tanto quanto controverso, né? Tem uma galera que diz que consegue manter esse animal em águas ácidas, baixa quantidade de minerais, o que geralmente não é um caso, né, desse peixe encontrado na natureza. É um peixe que vocês podem encontrar no lago Tanganyika, lá na África. E lá, né, muitos sabem muito bem que é um lago com uma taxa de minerais muito alta e o pH é bem alcalino, tá? Então, geralmente, esse peixe pode viver muito bem em aquários de 7.5 a 8.5, até mais um pouco, né? Já vi casos até de 9.0 de pH. Bem alcalino. Mas tem pessoas que dizem que conseguem, né, adaptando. Eu não sei, tá, galera? Eu não posso dizer a vocês com propriedade, porque realmente eu não sei dizer. Quem cria esse animal em água ácida, deixa aqui nos comentários e digam aí qual foi a experiência que vocês tiveram com esse peixe, ou ainda possuem, né, dentro desse range do pH ácido. Eu não sei, tá? Na dúvida, se eu tivesse peixe um dia, com certeza ele viverá em águas alcalinas, com uma taxa de minerais mais alta, pra poder manter o animal na zona de conforto dele, tá? É um peixinho que não cresce tanto, podendo chegar aí aos seus 13 centímetros. Então, aquários recomendados, geralmente, é a partir de 100 litros. Não precisa colocá-lo em aquários tão grandiosos assim. E vive numa temperatura de 24 a 28 graus, tá bom? Número 2. Peixe gato invertido. Também conhecido aí como Sinodont eupterus, tá? Esse peixe eu tenho aqui em casa e posso dizer a vocês que é um peixe sensacional, muito bonito. Tem um crescimento rápido. Pelo menos o meu aqui cresceu muito rápido. Tem muitas pessoas que compram esse peixe achando que não vai crescer. Que de fato, né, em lojas de aquarismo ou em pet shops, né, a depender da pet shop, existem esses peixes aí. E geralmente, eles são vendidos bem pequenininhos. Então, a galera costuma comprar e colocar em pequenos aquários, achando que não vai crescer. Inclusive, na internet, tem ficha técnica dizendo que é um peixe que não cresce. Que chega aí aos seus 10 a 12 centímetros. O que não é verdade, tá, galera? Gato invertido cresce muito, podendo chegar aí aos seus 20 a 25 centímetros. Então, é um peixe bruto que precisa de um espaço grande. Não tem problema vocês manterem esse peixe em aquários pequenos, quando são ainda bem jovens. Mas, tenham certeza de que é um peixe que vai crescer no futuro. E vocês vão precisar oferecer um espaço adequado para eles, tá? Que gira em torno aí de 250, 300 litros, pelo menos, né? Tem pessoas que conseguem manter em 200 litros. Mas, tem que ficar de olho, porque alguns chegam aos seus 25. Então, eu acho que já fica um pouquinho apertado, né? Então, tem que oferecer um espaço bacana. Até porque é um peixe que pode viver sozinho ou em grupos de 5 indivíduos. Então, se vocês querem manter em grupos, o recomendado aí são aquários bem grandes, né? Aquários de 1,5m, 2m, para poder oferecer uma qualidade de vida boa aos seus animais, tá? E eles vivem numa faixa de pH de 6.0 a 7.5, que a temperatura vai de 22 a 28 graus. Número 3, Bagri Agamix. Esse peixe é o famoso comprei e nunca mais vi, tá? Vocês compram para vocês nunca mais verem. Dificilmente vocês vão conseguir, tá? O meu, eu consegui já ver três vezes, que foi um grande milagre. Ele começou a sair de vez em quando para comer. A fome bate, né, galera? Então, na hora da refeição, o bicho tem que aparecer. Senão, vai passar fome. É um animal que se enterra em substrato ou então fica debaixo de troncos, tá? No meu caso aqui, eu já sei onde o meu fica. Então, geralmente, eu jogo comida ali próximo onde ele fica e, de vez em quando, ele dá um rolezinho, né? Ele sai para comer. A fome bate, não tem jeito. O animal tem que comer, né? É um magre muito bonitinho. Eu diria que é um dos mais bonitinhos que eu já tive até hoje na família dos peixes gatos, né? Bem diferentão. E vive numa faixa de pH de 6.0 a 7.5. E a temperatura gira em torno de 20 a 28 graus. E pode chegar até 20 centímetros. Pode ser que seja um pouco menos do que isso, mas geralmente ele estaciona em 20 centímetros, tá? E demora muito a crescer. O meu aqui, pelo que eu vi, eu já estou com ele há uns três meses, mais ou menos. Acho que é mais ou menos isso. E até agora não cresceu absolutamente nada, tá? Então, posso deduzir aí e passar para vocês essa informação que é um peixe que demora muito, tá? Número 4, Coridora. Obviamente, né? A Coridora está aí na família dos peixes gatos. É uma das mais famosas dentro do aquarismo, né? Uma das mais queridas por muitos. E de fato é um peixinho bem encantador. Existem aí diversas variedades de Coridoras. Então dá para a galera escolher, ver a mais bonita, né? O seu gosto, o seu olhar, né? E diversos tamanhos também, que giram em torno de 4 centímetros a 7 para 8 centímetros. Tem até as Coridoras Anãs, que ficam ainda menores. Podendo chegar aí aos seus 2 centímetros, mais ou menos. Um pouquinho mais até, em alguns casos. Mas geralmente ficam em 2 centímetros. E elas vivem numa faixa de pH de 6.0 a 7.5. E a temperatura vai de 18 graus a 28 graus. E gostam de viver em grupos, tá bom? O recomendado é sempre manter um grupinho com o mesmo tipo de Coridora, tá? Para elas se sentirem mais à vontade. Um grupinho aí de 5 a 6 indivíduos já está de ótimo tamanho, beleza? Número 5, Pirarara. Pois é, uma das mais famosas também. Que se classifica aí na família dos peixes gatos, né? É um peixinho aí. Na verdade, um peixão, né? Muito sedutor, muito cobiçado por muitos aquaristas. Principalmente a galera do Jumbo, que adora esse peixe. Tem muitos que amam de paixão esse peixe, como também tem alguns que odeiam, né? Porque já causaram vários prejuízos dentro de aquários. Principalmente no quesito engolir peixes. Pois é, tem pirararas aí que acabam engolindo peixes até maiores do que ela. Claro que não é todos os casos que isso acontece, tá? São raros os casos. Mas no geral, ela tem esse hábito mesmo de tentar engolir alguns peixes. Principalmente os que cabem na boca dela. Que é bem grande, por sinal. Então tem que tomar bastante cuidado. E também tem pirararas que acabam engolindo objetos dentro do aquário. Então geralmente a galera que tem pirarara, não deixa termostato próximo a ela. Não deixa bomba de circulação. Não deixa nada disso. É só água e geralmente substrato. Pra justamente evitar que ela saia comendo tudo que vê pela frente, né? E até se machuque, pois é um animal grande. Muitas pessoas compram pequenininho. Não tem a informação de que vai crescer. E vai crescer muito rápido, porque come demais. Então acaba tendo a breve surpresa de acordar um dia e o peixe crescer mais um pouco. Acordar no outro, o peixe crescer mais um pouquinho. E assim vai até passar aí dos seus 50, 60, 70 centímetros, né? A depender também do espaço fornecido. Eu pessoalmente acho interessante manter uma pirarara em lagos, né? Que é onde ela vai ter um conforto melhor, vai se desenvolver bem. Mas salve alguns aquários aí que são realmente muito grandes. Já vi aquários aí, por exemplo, em São Paulo, tem um aquário de 6 metros de comprimento. Já daria pra colocar uma bela de uma pirarara ali dentro, né? De uma forma até confortável. Mas são casos raros, na minha opinião, tá? Eu teria em lagos, tá? Na minha opinião. Até porque não é todo dia que a gente vê um aquário tão gigantesco como esse que eu citei, né? Então eu deixaria ela em um laguinho. Beleza? Então esses foram os 5 peixes gatos e espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se querem ver uma parte 2, pois existem muitos e muitos outros peixes gatos. Dá pra fazer parte 2, 3, 4, 5, 6. Dá pra fazer muitas partes com relação a peixes gatos, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, comentem abaixo o que vocês acharam, pois isso ajuda demais no crescimento do canal. E basicamente é isso, valeu? Um forte abraço a todos e até a próxima.